Alô gente amiga, alô meus irmãos, alô meus seguidores, alô meus amigos, todos aqueles que me acompanham Em primeiro lugar dizer que é muito bom estar em casa, é muito bom estarmos na nossa terra É muito bom estarmos com a família, estarmos com os irmãos, estarmos na sua terra É muito bom, eu gosto de estar no meu país, eu gosto de estar na minha terra, eu gosto de estar na minha província Eu gosto de estar um pouco por toda a província, por todas as províncias daqui de Moçambique Olha, na minha história artística, tem lá beirenses, tem lá pessoas do Maputo Porque são pessoas que me ajudaram muito, que disseram, olha Carlos, mexe lá isto, mexe lá aquilo Mas meus senhores, e sem querer menosprezar ninguém, sem querer ofender ninguém E eu quero falar de um assunto que me inquieta Quero falar de um assunto que me inquieta Quero falar de um assunto que me inquieta Olha, por que é que ainda continuam a menosprezar mão de obra local? Por que é que continuam a desprezar aquelas pessoas naturais Que estudaram, formaram-se para contribuir um pouco para a província deles Mas são afastados E depois isso acontece, meu Deus, acontece Mas é, é terrível É terrível É terrível Olha, quando são projetos Quando são projetos sem dinheiro Sem fins lucrativos Sem investimento nenhum Há onde procurar mão de obra local Olha, Carlos de Lina, vem cá para fazeres parte desse projeto É tudo em apoio É tudo não sei o que Carlos de Lina, olha, também procura lá aí teus amigos localmente Vamos lá trabalhar isto para desenvolver não sei o que Porque não tem dinheiro Mas basta ser um projeto Mega projeto Que entre dinheiro Basta saberem que vai entrar dinheiro em Cabo Delgado Num projeto X Advergestor está a vir de Maputo Consultor está a vir de Da África do Sul Todos aqueles Que é para movimentar o projeto Estão a vir de fora Então nós aqui localmente temos universidades Nós aqui temos formações Temos capacitações Para fazer o que? Quando a gente investe Para nos formarmos Para estudarmos Para termos uma licenciatura É para o que? Agora Vêm pessoas de fora Não tem casa aqui Não tem lugar para ficar Vocês Gastam Dinheiro para a acomodação dele Gastam dinheiro para a alimentação dele Pagam bem E aquele que é local Mesmo com formação Mesmo sendo um bom Intelectual Ele é que faz serviços Mas não vê nada de dinheiro Como é que nós vamos desenvolver A nossa província A nossa terra Dessa forma? Como? Se as pessoas vêm para Cabo Delgado Para buscar aquilo que eles querem Basam para a zona deles Está aí a minha pergunta Para que universidades Aqui na zona norte? Para que formações Aqui na zona norte? Para que? E por que Só quando há projetos Sem fins lucrativos É que vocês envolvem Mão dobra local? Como chefes Dão liderança Para Mas basta ser um projeto Que tem dinheiro Basta ser um projeto Que é mega dinheiro Há de vir tudo de fora Gestores Diretores Promotores Não sei o que Tudo vem de fora Será que nós somos burros aqui? Dê-nos espaço Esses mega projetos Onde tem dinheiro Onde há dinheiro para trabalhar Dê-nos esse espaço Nós precisamos também fazer valer O sacrifício que nós fizemos Para desenvolver essa terra Dê-nos espaço Dê espaço aos meus irmãos Aí Em Tete Aí Em Ampula Aí em Pemba Respeitem primeiro Mão de obra local Aí mesmo em Maputo Também respeitem Aí mesmo Em Ampula Em Nacala Dêem valor Mão de obra local Porque é chato Sabe? É terrível Pessoas que vivem Aí mesmo Nesta terra Pessoas que estão aí Nesta terra Não vêem nada Mas já viram pessoas Da África do Sul Estados Unidos Não sei o que Ao ocuparem aqueles lugares Já saírem com boa grana E depois olharem Para nós locais Eu não vou lá Aquele gajo burro Não sabe nada Vocês estão a nos emburecer Estão a nos fazer ficar burros Não sei se existe essa palavra Mas Estou a falar Em todas as áreas Cultura Turismo Tudo Mesmo aqueles 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 Como é que posso dizer As grandes empresas Não promovem Não promovem Artistas da zona norte Feio de outro sítio A ganhar A ganhar mais do que ele E a fazer menos trabalho Só porque a rede for Dê-nos trabalho Dê-nos espaço Acreditem em produto local Vamos lá valorizar Mão de obra local Para poder desenvolver Aquele sítio Espero que eu não tenha ofendido ninguém Fui